O vídeo mostra o homem no asfalto sendo socorrido pelo SAMU. O colombiano de 28 anos andava de moto quando teve metade da traqueia cortada por uma linha chilena. Ele foi socorrido e está internado na UTI deste hospital em Aparecida, na Grande Goiânia. Ele sofreu uma lesão de secção transversal da traqueia, 50% da luz da traqueia. Ele cortou também a musculatura do pescoço, as duas musculaturas que a gente faz para fazer a rotação do pescoço. E seccionou as duas jugulares externas. Se o atendimento não tivesse sido muito rápido, ele poderia ter morrido por obstrução de sangue dentro da traqueia, que é um tubo onde a gente respira, e até pelo sangramento, causando um choque hemorrágico mesmo. Perde sangue, a pressão cai, poderia ter tido a parada cardíaca. Não existem estatísticas oficiais no Brasil sobre acidentes envolvendo linhas cortantes. Mas estimativas apontam que todos os anos, pelo menos 500 motociclistas são feridos por essas linhas no país. Em metade dos casos, os ferimentos provocados são graves e causam mutilação. Ainda bem que é proibido, é um tipo de material muito perigoso. Secciona mesmo pele, secciona musculatura, igual como no caso dele, seccionou a traqueia, que é uma cartilagem. E isso pode causar danos irreversíveis. Nem os animais são poupados. No mês passado, bombeiros resgataram em Goiânia uma coruja que tinha sido ferida na asa por uma linha cortante. Ela foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Só neste ano, a Guarda Civil Metropolitana da cidade já apreendeu quase 3.700 latas de linha concerol ou carretéis de linhas chilena. O equivalente a mais de 1 milhão e 600 mil metros de linhas cortantes espalhadas como navalhas pelo céu da cidade. A venda e o uso do produto são proibidos, mas muitas pessoas insistem na brincadeira que pode ser fatal. Eles agem muito na clandestinidade, em locais mais isolados da capital, mas que passam pessoas também que podem ser vítimas fatais. A compra é sempre, a maioria das vezes, em meios clandestinos, como internet. A facilidade é muito grande para que as pessoas comprem e utilizem isso de meio para que possa trazer prejuízos à sociedade, né? As pessoas que transitam. A gente tem um tempo que 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 a gente tem um tempo